Dense se souber, músicas de sucesso, 2023. 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 De marca De marca De marca É no som da batida Tô tão bocheira Com a copa Quebrando Cê tô balançando De um lado pro outro Do quarto Pra sala da sala Pra laje Na doença Embalando Minha preferida Santa 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 Legenda Adriana Zanotto